Eita família, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje eu mando mais umzinho, mandei chamar já a Dona Terezinha ali Então gente, hoje o vídeo vai ser na casa, hoje o vídeo vai ser aqui na casa, eu liguei para a Dona Terezinha mas a senhora não viu a ligação não, estava ocupada Bom dia pessoal, está boinha hoje? Estou, estou feliz, mas eu marcou os anos do velho Foi? Ai gente, boa notícia, seu ouvindo vai fazer a ultrassom, todo mundo ficou preocupado, viu? Eu vi os comentários do vídeo, vi alguns né, porque não deu tempo eu vi outros Porque ontem eu fui dormir cedo, estava cansada, ontem peguei no sono, foi cedo, mas eu, logo os primeiros comentários que eu estava ouvindo Vamos para aqui, para dentro, modo barulho do vento Os primeiros comentários que eu vi, já foram comentários maravilhosos, todo mundo se preocupou com o seu ouvindo E ele nem imagina o tanto de gente que gosta dele, que está preocupado com ele, por conta disso né E isso é bom demais Segunda-feira né Segunda-feira né, graças a Deus Se Deus quiser, ele vai gente, fazer a ultrassom, para ver como é que está, a gente vai dando notícias aqui a vocês Mas ele aceitou, ele já, eu já vi ele descendo lá para a roça Eu não sei a que Vai tomar açúcar, não, vou não, melhor tomar açúcar Não para não Pois é Então gente, aí hoje eu vim passar umas informações para vocês aqui da casa né, que eu falei que vinha Vai ser um vídeo curto hoje Né, vai ser um vídeo só mais falando sobre a casa aqui Aí Doutrezinha, a caixa chegou Nós vamos abrir Pois é Vamos abrir a caixinha que nosso amigo João mandou né Ué Eles vão lá de Piauí Nas regiões de Piauí E a gente vai estar mostrando aqui para vocês Joãozinho, pega aqui o celular Ele já ligou, mas quando eu corri para atender não deu tempo Aí eu vim lá Então pessoal, hoje a gente fez uma correria muito grande né Doutrezinha Porque chegou a água E quando chega a água assim, a gente vai ajeitar uma caixa, ajeita outra Muda a mangueira de uma caixa para outra Doutrezinha fica na correria Porque tem que ligar a extensão lá para poder, né, para poder ligar para as caixas A gente fica com cuidado Aí, é, gente Hoje amanheceu assim, um pouquinho quente, mas vem uma livrinha aqui lá É, é Esfriou assim Uma terezinha boa É bom isso Então pessoal, é, chegou essa caixinha aqui para Doutrezinha E ela vai abrir aqui Aí a gente vai passar as informações para vocês sobre aqui a construção Doutrezinha, ela vai para nós ver aqui direitinho Ou quer abrir lá do ar, na área Porque está no vento Está no vento lá, gente Eu sigo ali do lado, né Vamos abrir aqui É, nosso amigo João Eu já falei para ele que chegou Ele disse, é, você já estava no prazo de chegamento Porque Ele já estava com dias, né Que ele tinha Era com oito dias já As imagens estão boas, irmãozinha O Joãozinha é meu ajudante hoje O Felipe foi para a escola Graças a Deus ele não está perdendo mais nenhum dia Porque ele ficou bom nas alergias que ele estava Estou tomando a medicaçãozinha que a doutora passou E as imagens ele está bem Não está faltando mais nenhum dia na escola Graças a Deus Vou agradecer a Rodrigo também Que mandou alguma ajuda esses dias Eu vou dizer quanto é que a gente tem na conta, gente A lâmpada de LED Diz que essas lâmpadas aqui não quebram, né Ele falou E ela, são econômicas essas lâmpadas Então Nós vamos Eu vou falar aqui Passar umas informações E nós vamos lá para dentro Para poder nós tirar tudo Dentro da casa Para mostrar para vocês Todas E quantas ele mandou Que ele disse Faça um vídeo bem legal Nós vamos já lá para a mesa Da casa de Dona Terezinha E vamos Estar mostrando bem direitinho Para vocês Então, gente É Ivanildando aqui, né Para fazer a Fazer a medição Da afiação Das tomadas Que vai levar Em cada Em cada cômodo Entendeu, gente E o canuite Tudo Aí ele andou aqui Aí ele anotou bem direitinho Passou para mim 30 metros de fio De 12 100 metros de fio De 14 E 30 30 metros de canuite Do mais fino Ele botou do mais fino E 12 caixinhas Aí Rodrigo foi Ouviu Assistir o vídeo Aí foi Decida Veja quanto é Aí As caixinhas As tomadas Aí foi Eu disse Pronto Eu vou fazer O orçamento de tudo Mandar fazer O orçamento de tudo E Aí ele foi Disse Não Eu vou logo Mandar um piso Aí foi Mandou um piso De 200 reais Aí Ele disse Você compra Né E Você compra E o que sobrar Você completa E compra mais alguma coisa Aí o que acontece Ele mandou 200 reais Aí eu mandei fazer o orçamento Em Salveiro Ontem Minhas meninas estão Fazendo curso em Salveiro E elas foram Um hotel de luna Passam lá no No varejão da construção E mandaram fazer lá O orçamento Né De tudo Aí A vista Fica A vista Fica por 280 reais Aí Rodrigo Rodrigo Maringá Paraná Rodrigo Lá de Maringá Paraná Mandou 200 reais Eu vou pegar Mais 80 reais Né Do dinheiro Da construção E vamos comprar Né Vamos comprar Em Salveiro Que é mais um ponto É Tem o preço De a vista E tem o preço De a prazo Né Mas eu vou comprar A vista Porque sai por 280 Aí Rodrigo Mandou os 200 Eu vou colocar Mais 80 E a gente vai comprar Muito obrigada Rodrigo Muito obrigada Rodrigo Deus abençoe você E sua família Ele já veio aqui Visitar a gente Rodrigo Passou uns dias aqui E Muito obrigada Rodrigo Deus abençoe você E sua família Aí gente Foi feito o orçamento Só dessa Dessa questão Né Da Da fiação E tudo mais A gente vai comprar Aí eu quero Mandar um abraço Pra Matilde Que mandou 100 reais Nesses dias É Irmã Quitéria Também mandou 100 reais Isso é as doações Desses dias Que mandou E tem umas pessoas Que fez Que não mandou mensagem Que não mandou mensagem Pra mim Eu peço Que mande mensagem Porque Fizeram Pix E não mandaram mensagem Pra mim Porque o Pix É o WhatsApp Meu Tá bom gente Vocês mandam Pra gente anotar Que é bom A gente tem tudo anotadinho Né Os Pix Que entram Tá bom gente E que sai também É O nosso amigo Rodrigo Mandou 200 reais Eu anotei E O nosso amigo Luiz Lá de Cabreúva São Paulo Mandou 100 reais Ele já tinha mandado 60 Agora mandou mais 100 reais Muito obrigado Marcelo também Marcelo Coelho Ele mandou Mais 100 reais Ele já vai mandando 3 vezes Mandou uma de 100 Mandou outra de 100 E agora Marcelo Marcelo também já andou aqui Pra visitar A gente passou uns dias Foi Aí gente Aí eu Hoje mesmo No dia de hoje É O aplicativo É No celular do ano Eu mandei ela olhar Né O quanto tem Mandei ela olhar Quanto tem na conta Para a construção Tem 1.400 reais Aí vai ser tirado Esses 280 Né Aí vai ficar Essa quantia E a gente vai juntando A gente vai juntando E vamos Aí pedindo a Deus Que Deus abençoar Né E Vamos Vamos juntando Aí aos poucos Lembrando que A gente tá vendo Aí Uma quantia ainda Lá dentro Na madeireira Mas a gente vai vendo Aí Uma Entre eles Repórter Maduro Que é o Filho Vamos vendo aí Vamos abater Nessa conta E esse dinheiro Nós vamos juntar Vamos juntar Pra poder comprar Cimento Nossa vai ser Tanta coisa Caixa de porta Ai meu Deus Já tem a janela Já tem a janela Da casa Tá bom gente Aí vai ser As caixas de porta Da casa Que vou falar Novamente Quantas é Aí Que Deus abençoe A cada um Desses doadores Que tem gente Que manda ajuda Né E não quer que Fale o nome Tem gente Que manda ajuda Nem entra em contato Com a gente Essas pessoas Que Deus abençoe Deus abençoe Grandemente Saúde E eu quero também Agradecer O irmão Wanderlei Também Que mandou 50 reais Pra mim Pra pôr De gasolina Pra me gravar Vídeo Por aí Logo logo Eu vou Voltar nessa moto E desabar Fazer vídeos Conteiros bons Pra vocês Porque Vocês Porque ó gente Tem pessoas Mandando mensagem Pra mim Pra me ajudar A Camila Dali Camila Que vai construir Ela já tá lá Com o bloco Lá perto Já tá com as coisas Mas eu tô Com uma responsabilidade Muito grande Aqui Que a gente Tá fazendo aos poucos Lá em Dona Quino Também Tem gente Pedindo pra mim Lá em Dona Quino E Porque Dona Quino Não tem banheiro Na casa Dona Quino Tá naquela situação E ela já pediu Muitas vezes Ela já pediu Mas gente É Eu vou fazendo Os vídeozinhos Aí Vamos ver A gente Vai pedindo Saúde Doria a Deus Pra poder Fazendo Essas programações E agora Vamos comprando As coisas Aí aos poucos Porque vai gastar Muito ainda Aí agora Acontecer E se não fosse vocês É que nem eu sempre falo A palavra é gratidão Se não fosse vocês Isso aqui não tinha acontecido Tenho não E A gente agradece De coração A cada um E agora eu vou dar um giro por aqui Nós vamos lá pra dentro da cartão Terezinha Pra ela abrir Nem direto Me mostrar Quanto eu vou fazer Vou segurar aqui Jãozinho Então ó Eu já mostrei Já falei uma vez Mas falando novamente É Tem essa porta aqui Né Então uma Duas Três Com a do banheiro Quatro Cinco Seis Sete São sete Essa daqui não conta Que é a porta do meio Deve passar Jãozinho não tá querendo aparecer Não Jãozinho Ai Ele tá aqui me ajudando hoje Ele disse que é porque Não tá Preparado pra aparecer Sim Aí tem Aí tem essa Tem a janelinha aqui do banheiro Né O vasculhantezinho Que tem que comprar também E é isso aí E a gente vai Aos poucos Né Dom Trezinho Não tem pressa Deus tá abençoando Graças a Deus Se Deus quiser Vai dar certo Vai Não veja a hora Pessoal Dona Maria Assunção Dona Maria Assunção Hoje eu falei com ela Cida minha filha Não desiste não Vai fazendo as coisas Aos poucos Gente eu recebo mensagem Todos os dias De apoio Cida não para E vem nos comentários também O carinho que o povo Tem por nós Dão Trezinha Todo mundo falando Que é pra Seu Rufino Ter repouso O cuidado que o pessoal Tem por nós Aqui pro Seu Rufino Por todos nós É muito grande Agora nós vamos lá Pra nós Mostrar Né E agradecer A Joãozinho Ele fala muito com você Né Dom Trezinho Ele ia vir aqui No Sanjão Aí foi Não deu certo É o que falou Que vinha pra comer um bode Vai dar super desvazer É É Aí ele falou que ia comprar um bode E nós ia comer um bode Mas ele disse Não deu certo Mas Mas outra vez Dá certo Ele vinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aqui é o irmão Dão Terezinha Minha gente Agora veio pra Irmãzinha dele Cuidar dele Né São Fica por aqui Não vai embora não É o único irmão Agora que dá Dão Terezinha Só tem vocês dois Agora né Tem só esses dois Aqui agora E É bom que tá por aqui Um cuida do outro Né E Deus abençoe Senhor E agora Vamos abrir a caixa E mostrar As lâmpadas Né Aqui é a casinha É Então Atendendo o pedido De todos Né Que pediram Mostra como é a casa Dona Terezinha Que ela mora Aqui Era isso aqui Que a gente falava O perigo Perigo Tá dura Só ver Vou mostrar Ali também Aí Aqui é Dois quartos Né Dão Terezinha Dois quartos Aí tem a cozinhazinha Dela Aqui Bem pequenininha Aí tem essa salinha Aqui Pequenininha Que nem a casinha De que mariquinha É Aqui Assim Arrastou a dúvida De cima Até embaixo Assim Aqui nesse campo Pronto Tô mostrando aqui Porque pediram Pra me fazer isso Voltar De loca Na parede De um canto A outro Aí tem que Fazer Tipo Foi pra fazer Uma reforma Aqui toda Gasta o dinheiro De fazer uma casa Gasta o dinheiro Gasta o dinheiro Aí Dão Terezinha Tem uma seguidora Do canal Que disse Que quando A gente Grava aqui Dentro Diz Que só Lembra A mãe Dela Porque Vê as panelinhas Tudo assim Na Guardar As paredes É É Márcia Márcia Que sempre Assiste O canal Sim Agora vamos Tirar aqui As lâmpadas De ir dentro Pra nós ver Tá entregue Joãozinho As coisinhas Que você mandou Que Deus Abençoe você Nunca lhe falte Que multiplique Sempre Aqui é os Bocalzinhos Ó É Das lâmpadas Aqui outra Aqui outra lâmpada Duas Três Mais um Bocal Cinco Né Eles não mandaram Porque é muito Caro Né É Pra mandar as coisas Hoje pelos correios Gente É muito caro Uma Duas Três Quatro Cinco Lâmpadas Né É Cinco Bocal Ajuda boa Né Já adiantou Muita coisa Pra nós Porque né Nós íamos Comprar isso Tudo E essas lâmpadas Elas são econômicas É que nem ele diz Seu Antônio já tinha visto Essas lâmpadas Que elas não quebram Assim fácil Não Eu usava Elas lá em São Paulo Lâmpada de LED Né Correia Eu usava Só delas Engraçado Que elas não tem Aquele negocinho Né Que as outras tem É Deve É bem aqui Debaixo É Debaixo Aqui Obrigado João João Silva Lá de Piauí Deus abençoe Deus abençoe Muito obrigada Né E A gente vai comprar As outras coisas Negócio de esfiação E tudo É Pode guardar Essa nota aqui Elas aceitam 110 e 220 É né 110 pode pôr Que dá uma luz boa 220 ela não estoura Não É Que nem a caixa dessa aqui Ela veio fora da caixinha Acho que é porque Não compra Né Outra caixa dentro Ele tirou Pra poder caber É gente Pra poder mandar Uma coisinha Dessa aqui Pelos correios É super caro Pagou 43 reais E 70 Isso aqui São Paulo Cuxa 5 reais É né E a lâmpada Será Eu comprei Ela faz tempo Nem sei Mas deve ser Uns Uns 8 reais Cada uma Uhum Deixa aí guardadinho Pra quando Prestar Juntinho Vê se tu consegue Botar a sanção Pra fora A fábrica Dessa nota Me deram 5 Gratuitas Já ele disse Que achava Que por aqui Não tem Mas aqui tem A gente já encontra Dessas lâmpadas Por aqui Já Tem Em todo canto Já tem Pode guardar Num cantinho Aí Guarda No guarda roupa Da senhora Né Pra evitar Deixar No cantinho Aí guardado Vamos mandar Os alô Agora Ó Quem é que senta Não dá mais eu Aqui Não tem jeito Não Eita Sansão Vamos sair Pra aqui Pra fora E Vamos mandar Os alô Tá um barulho Do vento Hoje Ó Um dos dois Mas eu Direto Agora foi que estiou Mas tava Tava garoando Por aqui Agora cedo Hoje o primeiro alô Vai pra Diana Lá em Arueira Paraíba Lá em Arueira Tem um lugar também Que é em Paraíba Que é assim Acho que é em Paraíba Dão Terezinha Eu também Tenho Uma Não sei se é essa Desbloqueia Vamos ver Eita Dudu Fica bravo Quando os outros cachorros Chegam por aqui Seu Rufino Tá lá Pra roça Depois é que eu vou gravar Um vídeo lá Lá no pé de Juazete Tá bom gente Tô pensando em levar os meninos Pra lá Final de semana Se Deus quiser Eu quero mandar um abraço Pra Pra Dona Yolanda Dona Yolanda E Seu Gilberto Que falou Que falou Que nós esquecimos dele Mas não esquecimos não Tá bom O ar se encerrou o fim De novo A luta dele é essa Calma Dudu Não lata não Calma Vamos já se embora Ó Lá se vem seu Rufino Mais um dia de luta O Celino também Ia descendo com a carroça Pra ir pegar Meu Deus É assim mesmo É a luta dele Gente Todo dia Vamos ter Dão Terezinha Mandar uns alô aqui Ele vai botar Comidinha pras cabras E agradecer A todos vocês Que deixaram seus comentários Aí no vídeo de ontem Que eu postei Todos os dias Eu vou tentar Fazer um pouquinho Aqui Mostrar um pouquinho Do nosso dia a dia Pra vocês Diana Estou mandando um alô Pra Diana E a família dela Em Arueiras Paraíba E também Pra Lúcia Moreno No Itico Lá em Portia São Paulo O que eu mandei Eu mandei pra um bocadinho Pra Terezinha Lá em São Paulo Também pra Poliana A família Bela Lá em São Paulo E pra Bariquinha e Doca Lá no Itor Montecito de Verdejante Pra Dorivalde Pedrina Joana Isa E Manoel Branco E Everaldo Mesquita Lá em Valencio Do Piauí E também E também E também E também E estou mandando um alô Pra todo o pessoal Que está assistindo Pronto Pronto Só ler um comentário aqui De Cecília Não Celiane Celiane Araújo Oro por todos vocês Aí Eu também sou da Congregação Cristã Saúde A Dona Terezinha E Cida Amém Paz de Deus Minha irmãozinha Paz de Deus Irmã Glorinha Irmã Ana Irmão Luiz Carlos Também Lá em Guarnasse São Paulo É Pra Celminha E Raimundinho Lá em Franco da Rocha São Paulo É De repente Vai lembrando Né Dona Terezinha É Pra irmão Paulo Tá bom Pode ir Obrigado Viu meu amor Pra irmão Paulo Pra esposa dele Os filhos dele Ele vai pra escola Ó Tem outro comentário aqui Eurides Eurides Freitas É Oro por todos vocês Que Deus abençoe todos Amém Aí Dona Terezinha Eu achei muito importante O comentário aqui De De Lera Cavalcante Eu acho que é o nome dela Ou é um e-mail Que ela tem Eu não sei se o nome dela É outro Ela colocou um comentário assim Minha região É espírita Mas todo chega nos braços Do Senhor É verdade Seja qual for religião Gente A gente recebe as orações Em nome do Senhor Jesus Com muita fé Com muita fé E rezo muito Dias Que vai ajudar Muito A garganta Então Terezinha Fala pra ele E faça pra ele Esse negócio Tá bom Fala pra ele E muito obrigada Viu minha filha Por ter deixado Esse comentário aí Ajuda muito Essas coisas Ajudam muito E Deus abençoe A cada um Que estão deixando Seus comentários aí Maravilhosos Maestro Maestro Francisco Oliveira Deus abençoe a todos Não dá pra ler Todos que é sem comentário É Cecília colocou Cecília Laros Colocou no comentário Seu Rufino É igual ao meu pai Homem trabalhador Eu admiro muito Que Deus Continue abençoando A todos Amém Tem outro comentário aqui Que o e-mail é User Aí tem uma numeração Deixo o nome de vocês Gente E as regiões que vocês moram Que a gente fala Todos aqui É Boa tarde Deus abençoe A senhora Rufino Homem trabalhador Luiz Jardineiro Oficial Olá Meus queridos Amigos Irmãos Pernambucanos Tudo de bom Sucesso para vocês Felicidade Saúde Paz Amém Amém Deus Ivan Deus abençoe Esse grande homem Amém Eleonai Matos Vai dar tudo certo Já estamos em oração Senhor Rufino Tem que Senhor Rufino Tem que Maneirar Os serviços Pesados Poeira Nem pensar Abraços Para todos Eleonai Não sei se é ele Eleonai Os bodinjá vão Tudo chegando Que viram O pasto Né Aí estão Tudo ali É Aí tem outro aqui Ô gente Se eu pudesse Eu lia todos 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 É bom nós fazer uma live Eu sempre digo isso Mas nunca Se organiza Vamos fazer Vamos fazer Como quiser nós Pá Lera Cavalcante Sida minha filha Não desista Querida Não desista Você é muito boa Para fazer esse trabalho Muito organizado Honesta E amiga do povo Muita gente Pelo mundo Te ama Sentimos Falta De seus vídeos Não desista Torcemos Pela sua vitória Amém Ah eu vou continuar Assim Amém pessoal Ah gente É tanto comentário Maravilhoso Tantos Tantos Se eu pudesse Dona Maria Assunção Colocou aqui Comentáriozinho dela Sua Irlandia Nascimentos Seu Rufino É um senhor Admirável Pela sua capacidade De estar Olha ele Pela sua capacidade De estar Sempre trabalhando Eita homem Que tem energia Seu Rufino Se cuide Para continuar Com a saúde Diversas artes Assunção Que é Dona Maria Eu peço para vocês Darem uma olhadinha No canal Dona Maria Assunção É diversas artes Assunção Ela sempre está mostrando O trabalho dela Que ela faz De crochê Tudo Tudo Dona Maria faz De tudo Se eu só falar aqui Que coisa boa Que paisagem linda Vamos que vamos Cida Minha querida É verdade O que você está falando Eu vejo que não é fácil Mas É assim mesmo Não tem vitória Sem luta Deus abençoe A todos Em nome do Senhor Jesus É verdade Dona Maria Falou uma palavra certa Não tem vitória Sem luta Vamos lutar Que nós vamos Conseguir a conquista Né gente A vitória Em nome do Senhor Jesus Eu tenho muita fé Vamos ajudar Seu Rufino Trazer as cabrinhas Para entrar dentro Dentro da manga Ele deixa Ele deixa A vasilha Aqui com água Por todo canto Mas com cuidado Porque Sim gente Aqui graças a Deus Tem as caixas Da gente de água E tudo Mas O pessoal da saúde Sempre está vindo Da secretaria Para olhar Se não tem Mosquitos Se não tem Larvas O mosquito da dengue Semana passada Eles vieram Já olharam Né Olharam As caixas Todas Quando eles Vê que tem Alguma coisinha Ele já bota O remédio Né E fala Para a gente Pegar cloro Eita Guerreiro Seu Rufino O povo gosta Tanto do senhor Tem até Um remédio Que ensinaram Aqui Que a dona Terezinha Vai fazer Para seu Rufino Gagulejar Na garganta Viu E seu Rufino Vai fazer a ultrassom Segunda Né Se Deus quiser Está marcado Qualquer coisa A gente vai dando notícias Saber o que é isso Como é que está Eu conheço Que está grão É né Seu Rufino Eu conheço Vamos ver Na ultrassom Né Nós vamos dar notícias A você A vocês aqui também O exame que foi feito Que ele fez Vou levar para ele ver É Para ele ver a diferença De dois para o outro É O senhor já fez uma vez? Já Ele já fez uma vez Dá tração Com ele Da guela Sim O do remédio Disparece Eu não trouxe para eu ver Pois é É bom o senhor levar Viu Para ver né Para comparar É uma das ciscas Aí se o senhor acha Aí para ele ver É tipo um cisto Gente Na tireoide Que ele tem É isso mesmo Aí vai fazer a ultrassom Para ver como é que está O tamanho Eu sentia Eu estava sentindo Que nem um espinho Sabe Aqueles espinhos Quando o senhor vai comer comida Incomoda? Quando vai comer comida Eu como devagar Incomoda um pouco É né Eu não Eu não desço De uma vez não Eu desço devagarzinho Sabe Você toma devagarzinho Se dói Ele toma as mãos Almoça Ligeiro E ele fica ali É devagarzinho É porque eu não é porque eu quero É porque a comida Minha filha Não quer descer Ligeira É devagarzinho 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 De comida difícil Eu sei É por isso que eu vou Eu sei que É Tem que ter cuidado Enquanto é cedo Você comer morre É Aquele litro de cozinha Em mangueira Aquela Ele não alimenta ninguém Ali o carro vai morrer mesmo É Pois é Deus quiser Vai dar tudo certo É Vou tirar uma foto aqui de vocês Eu tenho coragem Fica aí seu filho Vou tirar a foto O meu problema O meu problema É isso aqui É Mas vai dar tudo certo E tem repouso Não vai pegar É a visão É Viu A visão também É a visão A visão não tem jeito Que é É uma pedra É Aqui só tinha um jeito Eu vou dizer Não diga não Não diga não Que eu já sei o que é Que o senhor ia dizer Eita seu filho É É Eu não quero mais Minha filha não É Tá proibido de barrer terreiro É O senhor Maria Não vai barrer não É Ele falou pra mim Que mandou um vídeo Pro senhor Explicando Como é isso aí Que isso aí Tem que cuidar É Porque eles já Eles já tiveram isso Né Também Sim O senhor Anotando aí pra Maria De Palmares Lá em Palmares E a família dela Vamos ali perto da casa Pra nós tirar só mais uma foto E dona Terezinha Reencerrar Tá louco Tá louco Né Mas Todo dia Não pode Não afetar Ah Mas o povo Viciaram Tem muita gente Pedindo alô Aqui nos comentários Que eu vou Dar um giro Hoje E vou anotar Pra nós mandar Né Que é um prazer Pra gente É um prazer O pessoal Tudo pedindo alô Muita gente É a casa Do Marajá Sim Sim Então eu ia falar Eu ia falar agora O pessoal Teve uma amiga Que colocou É porque não dá pra me ler Os comentários Todos no vídeo Vai ficar muito longo Aí uma amiga Colocou Cida E Cleon Se que vocês não Gravou a despedida É porque Cleon Saiu de madrugada Foi Três e meia Foi Aí eu Aquele vídeo que eu fiz Eu fiz um dia antes Ele saiu onze e meia Saiu do salguero Três e meia Foi Aí foi de madrugada Não tinha como gravar Aí mas aquele vídeo Que eu fiz lá no pé de voz Ele foi um dia antes De ele viajar Aí eu disse Cleon Eu vou gravar a despedida Só que não deu Que ele saia de madrugada Foi Pois é Aí Foi por isso Mas teve muitas programações Aí né Com Cleon Muito animado Muito Ali é um amor de pessoa Todo mundo gostou dele Pois é Dona Terezinha Mais um filho né Cleon É mesmo que nem um filho Para vocês né Ele disse que Considera muito vocês mesmo Ele gostou demais daqui Vai ficar vindo agora Todo ano Pois é Cleon Um grande abraço Para você e sua família aí Que eu sei que é uma família Maravilhosa também Ele falou para Para Maria Augusta Também Mandei ontem Mas não sei nada Lá no Rio de Janeiro E para todo o pessoal Que estiver assistindo Todos que estão assistindo E eu vou anotar Um dos comentários Que deixaram aqui Que eu vi que pediram Aí eu vou estar anotando Para nós mandar Viu gente É porque a correria é grande E a gente não para E eu quero agora Sempre estar postando um vídeo aqui Que o pessoal está pedindo Cobrando Então vai ter programações Pois é E vez em quando Vai ter programações aqui Não vou desistir Pois é Está aqui gente E a gente vai voltando Aí aos poucos né Porque É É devagar Mas Mas chega lá Eu não vejo a hora De dizer assim Terezinha não está morando Na casa não Eita que coisa boa Aí nós vamos vir aqui Para nós Fazer Uns almoços aqui E receber as visitas também Né Dona Terezinha Fazer um almoço Para o povo É Mas Senhor Deixa isso aí Agora Mas se um dia Você for fazer um tratamento Você não vai fazer nada É Você é que está só deitar Eita Se fazer Não serve É Pode não Tem que se cuidar Tem que se cuidar Né Pois é Pois é É por isso que eu estou Trazendo Tchau Tchau Pois é Pois é Tchau Tchau gente Que Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau